É, eu mandaria sim Se eu morrer, você sai, velho O que vai ser de mim, não é? Ai, ai Mais uma noitinzinha incrível, mano Hoje é só uma noitinzinha pra gente pra balada, mano Imagina se todo mundo tivesse vacinado a gente na balada agora Segunda-feira, na balada Pô, no melhor dia, velho Melhor dia, quando tá tocando sós Hoje é dia daquela baladinha Pra mais de 60, tá ligado? Nossa, várias Várias velhas Chega lá só as que tá ali, mano É, mano A saudade bateu, foi que nem mara Ai, mano, esse cara gosta muito, né Tá, vou tentar chegar na cozinha Dá pra meter a câmera lá fora agora, não dá? Dava antes Caralho, você bem que eu tava fazendo isso, não Dá, nono Dá pra meter a nossa câmera lá fora Se funciona, eu não sei Aí dá Posso tentar Ó Deu a nossa bomba fechou? Vai Sim Tá apontando Eu vou usar os inimigos Não vou pegar os inimigos Nele Nova gravação Ok Enfregando Nova gravação ativa Aproveita Espontativo posicionado Tem Vê E aí, estão abrindo o garagem. Já tem garagem 2 lá no fundo, da pra ver na mira. E tem que ir na porta do outro jeito também. Quebraram a minha cama no lado de fora. Fala esse corredor aqui, mano. E vai vir ali mesmo, Patife. Tô doido, que eu vou até parar de olhar a frente, os caras não abrindo o garagem mesmo. Fui dronado. É, eu fui dronadíssimo, velho. Tô fudido. Será que tem ainda ou não? Uhum. Tem mais drone em você, Patife. Nossa. Acabou, mano. Tomei. Mamastes? Tomei. Tomei. Não preciso marcar, né velho. Tomei. 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 Peguei. Aqui em cima, mano. Marca com Z. Marca com Z, filho. Peguei a Ashe. Boa. Patife, cuidado com esse buraco no teto. Tem um cara aí, mano. No pingue 2 em cima de você. Mimeou pra caralho. Tem um buracão aqui, ó. Alguém podia olhar essa câmera aqui, né, pra gente. A do pingue azul ali. Tô olhando. Olha ela aí. Vê se alguém vem nas costas. Uhum. Tem aqui comigo. Aqui no corredor que eu tô. Só mais 15 segundos. Segundo, carregador zero! Serra em 10 segundos. Ainda a real não agitou. Ah, não é? Nossa, moleque. Ainda bem que o cara era muito ruim, mano. Bem sucedida. Que eu ia entregar essa. Acabou a bala? Acabou. Tinha 3 balas no pente. Foi na risquita. Na risquita. É, agora eu já não sei mais jogar, mano. O lugar que eu sei que eu tava dando é lá embaixo. O demônio. O cara mudou muito quando a gente filmou esse mapa, velho. Não, eu não sei o que fazer ainda, mano. Não consegui decorar a rotação. Consegui decorar de onde os caras podem vir. Eu fico lá... Só esperando aparecer alguém pra atirar. Eu fico lá... Não, 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 não. Não, não... Mas eu não pensei ou não é Hong Kong. Ai não, eu odeio mais. Eles pegam o d �as. Agora eu não conheço os tickets... Não acontece... Esquerda. Eu não neste momento, até a próxima vez, É, mas você pode comprar dinheiro não vai comer, Sunday? Ficou chateado, velho Ele errou, foi tudo Só seguiu pra ti, velho Pior que eu vou te falar é que esse bomba eu também não manjo nada, velho Esse mapa eu não gosto não Tem ligação aqui? É, precisa de bombinha Sai, sai, sai Preparado para o ataque Restam três segundos SDA atando o vapor Cinco segundos SDA atando o vapor Os inimigos localizaram uma bomba, preparado para combater SDA atando o vapor Nossa, esse quartinho aqui A porra Mano, ninguém sabe o que fazer, todo mundo aqui se olhando um cara de bobo Desenvolvendo a hora de vapor Mostra pra eles Cara, não sei, velho Eu juro que eu não sei o que fazer mesmo ESTOU PRONTO Estão Estão... Estão na biblioteca colocando clusters Estão na biblioteca colocando clusters Biblioteca colocando clusters Eu não sei mais uma brincadeira Eu acho que tem um montagnino, mano Vindo biblioteca Biblioteca Estão na biblioteca Estão na biblioteca colocando clusters Ei, curiosa Ei, curiosaço Meu Deus Ah, eu ia dar soco, mano Bacila, direto Onde ele tá? Lá embaixo, esse cara é embaixo Lá embaixo, embaixo, embaixo Subiu já Caralho Ah, eu não só sou Que o legião é ruim, mano Tô provando que ele é bom aí Eu tô fazendo Nada Nada, nada, nada Eu não sei qual que é melhor Cozinha Porque os caras jogam no bar também, né Os caras que são bons Eu acho ruim porque o bar fica aberto pro externo, tá ligado? Eu sempre tomo Eu acho ruim porque é ruim, mano Cozinha fechadinha Tiraram aquela Nossa, que cozinha fechadinha É, que cozinha fechadinha Cozinha Cozinha Nossa, ia muito matar aquele maluco no soco O moleque ia dar um socão, velho Uma soca De bracita, mano De bracita, mano Blau Galera, o bagulho mais legal desse mapa Tem que fechar essa alça pélvis aqui Ah, fechou aqui, mano Fechou a porta principal da casa Fechou E eles ainda deixam a moldura dela pra esfegar na cara da gente Tipo, ah, mano, se fuderam Vai ter mais isso aqui não Finalizaram a bomba Preparado para ação hostil SDA ativo nesse setor SDA preparado, apostos Portal a laser posicionado Estão preparado, reforço Tem que ver o que é que é natural que é Vem guiom Ah, nem enxerguei, mas no teto Abriu o teto? Uhum Ah, a gente tá vendo um buraco Ah, é um spotzinho da porta Ah, ela tá lá ainda, mano Tá bem aqui, ó Ah, mano, que mentira, velho Deitei um maluco ali, mas tomei do outro Não, mano Não, não, você tá bugando Ela tá abrindo pra você Não, não Não, não, na sua direita aí tem Ó, tem na principal aqui, ó, no ping Ping dois tem um Tá bem no ping aqui, né Esse é o que eu derrubei Tinha um com ele, tinha dois então aí Caralho, o boneco O boneco abcou o teto Cara, penou aí, velho Não, se quiser deixar os caras tretar, boa Mais um no chão, só faz não Só finalizar O outro atrás dele, cuidado se for finalizar Vai não, vai não, só dá um dois, espera Tem penossos Os caras não destruíram o meu drone ainda, velho Eles não viram Deixa que eu fico no drone ainda, não, eu te dou a call Ó, tá lá com ele Ele só recuando pra se levantar Tá na direita, tá na direita Ele tá no corredor, na direita, mirado Ó, tá pingado os dois, tá pingado os dois Tá ali, maluco, três três anos Ai Nossa, boa Acabou de vida Acabou de vida Eu puxei a calizinha já aqui Deixa eu pegar o desativador Você viu o cara da rune, ô Ah não, aí Aí tá memeando Falou, falou, falou mal, mas é apaixonado Nossa, nossa, não Aí eu não sei, ele tá de meme Aí pegou de meme Pegou de meme Ah, eu vou provar pra você Nossa, me prova, mano, me prova Essa prova eu quero ver, mano Pati, você tem cara que joga xadrez Não sei porquê Cara, eu jogava Mas aí o Drizzi usou hack no xadrez E a gente decidiu parar Mas você não tá ligado, velho O Drizzi ia jogando, mano E aí o bagulho ia jogando sozinho Nossa, o pior que o Patinho é que me contou essa porra Ele que vai falar que eu que usava, mano Esse é meu amigo Esse que é meu amigo, velho Olha que falso Olha que cínico, mano Não, não vai fazer uma coisa dessas, Patinho Não vai ser cínico a esse ponto Tudo bem, só não, fui eu Não, você vai ser mesmo, não, beleza Eu e o Felipe Neto Eles usamos hack no check pastor Beleza, check pastor sozinho Eu vim perguntar pra ti Como que o Felipe Neto usava hack no xadrez Aí ele me contou Toda a história do hack no xadrez, mano Teve um dock que subiu, velho Ah, no fax, a gente tá falando de coisa séria aqui no fax Para de se preocupar com videogame 5 segundos pra inserção Xadrez é sério Mano, é só bandit, não tem cair de novo Qual rank eu tô? Eu tô no grand mestre, mano, no xadrez Nossa, é muito triste não ter Uma COG, velho Caralho Me deixa mais pau mole Essa mira Parece uma mirinha de brinquedo, velho Mirinha de arma de água Não, cola aqui comigo Que o choque já vai pro breu O choque já era Marca a janela em cima aí, ó Vai ninguém, vai ninguém fazer nada não Os caras não sonem ainda Pode estourar os dois ou não? Pode, pode, pode estourar esse aí Vai, vai, vai Quase tô no meio do pulsão, mano Vai, pulso, vai, pulso Eu sei o que você quer, vai Pega e estoura o outro Pode estourar, pode estourar Estoura, estoura os dois, estoura os dois Bem louco Posso subir aqui? Dá rapiante, dá rapiante O que foi? Palácio Nossa Tomou outro, tá ali Você consegue me dar corpo pra avançar? Vai Na esquerda eu tô dando Se for na direita eu não tenho não Corre, corre, corre Vocês acharam uma bomba Aí, cara, na frosh É um dock de shot, cara, mano Ah Dock sub-build, tipo, palavra Aliados eliminaram as suas inimigas O pulinho O Dries foi brincar de Blackbridge Perdeu o MVP da partida Caralho Pior que foi, mesmo É incrível, né, mano? Eu peguei o Blackbridge Só porque eu tava em primeiro Aí eu sabia que ia ser uma merda Mas eu ia falar Aí, ó, com o Blackbridge é bom O Blackbridge é tão merda Que me jogou lá pra baixo, velho Com quatro kills na frente Vai tomar no cu Eu acho que agora eu vou E aí